Salve pessoal, tudo bem? Olha só, hoje é quarta-feira, dia 24 de junho de 2020. Estamos aqui mais uma vez com Tanto e Conta. A Tânia está sempre começando com uma chamadinha aqui também no Instagram. Quem está aqui com a gente? Quem está aqui com a gente? Que? Carolina Salles. A gente vai falar hoje sobre um assunto muito importante que vai ajudar muitas famílias. A mim também, a nossa. Sim, sim, é um assunto que tem sido inclusive bastante solicitado no consultório por muitas mamães e muitos papais. Como colocar limites sem enlouquecer. A gente falou assim, ficando mais tranquilo, mas falando português bem claro, muitas vezes a gente fala como é que eu vou limitar e ficar louca nessa situação toda. Bora conversar um pouquinho sobre isso? Eba! É isso aí. Bom, então, só aqui reiterando o tema que a gente escolheu para hoje, eu acho um tema muito, muito importante, que é essa coisa do limite, de você colocar limite nos seus filhos, naquele limite carinhoso, obviamente, mas que muitas vezes a gente sente que é necessário também, até a gente precisa de limites também, né? Nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Então, assim, como fazer isso nesse momento onde está todo mundo tão confuso, sem você se desgastar? Eu e Tânia temos aqui perguntas diversas para você, viu, Carol? Hoje a gente vai fazer um montão de perguntas aqui. Eba! E é super bacana também, quem estiver em casa e puder fazer as suas considerações, colocar aí o que tem sido mais desafiador nessa questão de limites. Eu fui esses dias andar aqui com o nosso cachorrinho limão, que graças, ajuda também da Carol, ele está aqui. E aí eu encontrei uma amiga e ela falou assim, Nossa, eu não aguento mais pedir para escovar o dente 20 vezes, né? E aí a gente quer não ser tão impositivo de primeiro, mas aí de repente perde a mão e fala Não é possível que eu já pedi 20 é brincadeira, mas às vezes pedi 8 vezes, a mesma coisa. Então, assim, eu acho que isso, por estar todo mundo em casa, por estar Ah, não vou agora, vou daqui a pouco, não é igual eu ir para a escola com bapho, né? Você tem o tempo para escovar, fica um pouco mais perdida esse limite, os afazeres, o trocar de roupa, o não deixar para daqui a pouco, né? O não protelar das crianças e da gente também como pais. Carol, eu vou começar então, complementando o que a Tânia falou aqui, fazendo uma pergunta que eu acho que é uma pergunta de todos os pais. O limite para a criança é importante? Isso é a Mitiba, né? Que escreveu muitos livros sobre educação infantil, ele dizia assim Quem ama, educa, né? E no sentido de quem ama ou educa muito no sentido de coloca limite. O limite, ele é fundamental para a gente desenvolver diversos aspectos emocionais dentro da criança, inclusive o da autorresponsabilidade, inclusive o da sociabilidade, porque quando você coloca limite, você vai ensinando para a criança qual é o espaço dela, qual é o espaço do outro. Até onde ela pode ir e em que momento é importante que ela pause, porque ali começa um espaço que é do outro. E muitas pessoas entendem o limite como uma punição, algo que é ruim, é punitivo, e o limite, ele não precisa ser punitivo. O limite, ele pode ser uma consequência de uma atitude que a criança tem, que o adolescente tem. E quando a gente olha em termos de consequência, a gente também está desde pequeno educando a criança para o processo de autorresponsabilidade, que é toda atitude que eu tenho, tem uma consequência. Então eu posso fazer escolhas, sim, agora é importante que eu saiba que isso tem uma consequência. E o limite traz isto, a consequência para as crianças, né? Porque isso vai nos ajudar na vida adulta todinha, a gente se relacionar com pessoas, seja na escola, seja mais para frente no trabalho, enfim, onde for. E muito a gente trazendo responsabilidade para a gente. É dessa forma que a gente começa a fazer isto. E como, e difere, né, Carol, essa forma de colocação de limites pela idade da criança, né? Crianças menores têm uma forma, maiores outras. E vou aproveitar aqui que a Roberta Matos, ela disse, e a criança especial, né? Com cuidados especiais, né? Acho que também vale inserir aí na pergunta. Que é super importante, né, Carol? Para dar um contorno, né? Acho que o limite dá esse... E o limite, exato. E o limite, ele sempre é estipulado de acordo com a idade da criança. E, por exemplo, uma criança portadora de alguma necessidade especial. Isso também vai ser considerado, né? É importante que a gente olhe para aquela criança, para aquele adolescente, para aquele pré-adolescente, e coloque o limite dentro das condições que aquela criança tem, ou que aquele adolescente tem. Seja essa condição a idade cronológica, a idade mental, os desafios, sejam eles físicos, mentais, que aquela criança tem. Então, tudo isso precisa ser considerado. Agora, não é porque isso existe que a gente não vai dar o limite. Não é porque isso existe que a gente não vai colocar a consequência. Porque, senão, a gente não educa, né? Não educa no sentido de... Não organiza. Porque, imagina só, uma criança de dois anos. Uma criança de dois anos, ela acha que o mundo gira no umbigo dela. E que, se, pouco a pouco, a gente não for conduzindo essa criança para perceber que o mundo não gira no umbigo dela, essa criança vai ter para a vida dela uma série de consequências. E a criança, com alguma deficiência, ela também precisa ser ajudada, porque isso contorna, isso estrutura, o limite, a consequência, ela organiza. Não que seja agradável para quem coloca, e também não é agradável para quem recebe, muitas vezes. Agora, é uma forma de estruturar. Carol, e qual a diferença entre limite e imposições? Para mim, como mãe, isso é muito... Ai, é muito... Tênue. Tênue, assim. Tênue. E aí, eu vou de um para o outro e falo, mas isso não está sendo positivo. Porque eu estou pondo uma imposição, às vezes, porque faltou, eu perdi a mão do limite, né? Então... É, eu não sei se perder a mão do limite ou da forma. Porque, talvez, a diferença entre eles tem muito a ver com a forma como você comunica, a forma como você coloca, né? E o que que eu quero dizer com isso? Vamos lá, vamos para exemplos, assim, de ordem bem prática. Então, eu faço... Não, você estava falando de escovar os dentes. Então, eu faço um acordo com a criança, que é importante ela, ao acordar, ou logo depois do café, que ela escove os dentes. E aí, ela não faz isso, né? O que que é punitivo, né? Como que a gente vai para a punição? Como que a gente vai para o limite? Vamos começar antes, né? Para eu colocar limites, eu primeiro tenho que ser clara no que eu espero daquela criança. Porque se eu nem comuniquei, ela não pode saber que eu espero aquilo dela. Então, eu espero que você, ao tomar café, após tomar café, escove os dentes. Então, já começa por aí uma diferença, né? Na forma de fazer as coisas. Mas isso é muito diferente, Carol. Só isso, para mim, já é muito diferente. Porque eu nunca falei assim, claramente. A gente, como elas são maiores, você subentende. Bom, você acordou, você escova o dente. Agora, é diferente, a gente fala, vamos fazer um combinado? Assim que você acordar, você toma café e escova o dente. Ou, né? Ou você escova o dente e toma café. Sei lá. Mas, assim, porque aí fica mais fácil até para ela se organizar. Agora, quando a gente já subentende. Bom, como assim? São 11 da manhã, você não escovou o dente? Mas não ficou, talvez, tão claro, né? Esse combinado. Por mais que elas não sejam pequenas. Sim, mas a gente parte de um pressuposto que é óbvio para a criança, o que não é. 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 E aí que começa a questão. Então, não é óbvio. Então, a primeira coisa, né? Da colocação do limite é que eu seja clara, eu comunique claramente qual é o acordo que a gente está estabelecendo. O que eu espero, porque não é óbvio. Ah, eu posso... Não, mas eu já falei a vida inteira. Assim, você falou a vida inteira e talvez seja importante você ainda falar por mais tempo. E daí tem um detalhe. Vamos entrar na questão da quarentena. Colocar mais um... Para engrossar aqui o nosso caldo, a nossa conversa. Na quarentena, a rotina não está como estava. Então, era assim. Era claro, porque já tinha sido estabelecido uma rotina, que acorda, toma café, escova os dentes, troca de roupa, vai para a escola. Tá bom. Agora, não tem o ir para a escola. Tem o fazer aula online, que fica dentro de casa e que é, às vezes, com pijama mesmo, nem trocou de roupa. Então, assim, isso mudou. Então, não está mais implícito aquela rotina anterior. Então, eu vou... E aí, nós adultos... Ah, tá bom. Mas, óbvio, tem que escovar o dente. Então, eu vou lá. Tudo bem. Talvez, eu fazendo home office, vou fazer isso automaticamente. Porque, para mim, o espaço que tem o escovar os dentes já está aqui completamente sedimentado. Para a criança, não. Por incrível que pareça, para a gente adulto, mas como... Não, não está. Porque aquela rotina, o hábito, tem uma sequência. Rotina tem uma sequência. Quando você tira alguma coisa dessa sequência, mudou. E aí, existe um processo de reorganização. Então, nós estamos nesse processo de reorganização. E daí, às vezes, a gente está partindo de um pressuposto do óbvio que a gente traz do que estava instituído. Mas, só que não está igual. Não é a mesma coisa. Então, agora, o fator importante. É fundamental que eu comunique, nesse contexto, o que está sendo válido. Quais são os acordos. Então, esse é um ponto. Aí, o segundo ponto é dar chance para a criança fazer. Não é assim, ó, já falei para você ir e agora você não foi. Agora, olha, toma aqui. Agora, então, tal consequência vai acontecer com você. Então, peraí. Dê a chance para ela. Sempre, antes de dar uma consequência, dê uma chance para a criança. Converse novamente. Fale novamente. E aí, eu já vou falar daqui a pouco um pouco dos aspectos emocionais dos pais ao fazer esse processo. Que eu sei que também não é fácil quando você faz isso uma, duas, três vezes. Tudo bem. Quando você faz 500, fica um pouco mais complexo. Então, a gente vai chegar aí também. Primeiro, vamos falar assim, do processo ideal. Então, no processo ideal, eu vou, então, antes de colocar a consequência, dar a chance. E aí, não, a criança não fez. Aí, vem aquilo que eu estava falando para você. Da forma, né? Porque daí, às vezes, eu vou com uma agressividade. Porque daí, eu também já estou num estado emocional de maior irritação, de maior intolerância. Enfim. Então, a forma como eu coloco, aí eu ultrapasso também o limite. Então, ou eu não estipulo, ou eu ultrapasso o limite aqui. De falar de um jeito agressivo. Ou de daí estabelecer alguma coisa que é uma punição, efetivamente. Ou eu coloco como sendo uma punição. Às vezes, a situação pode ser a mesma. Mas a forma como eu digo isso para o outro pode parecer uma punição ou pode parecer uma consequência. Carol, uma pergunta dentro disso que você está falando, que eu observo muito, como a gente já falou aqui, e você sabe, mas eu sempre coloco, tanto para mim como para o Jair, colocar limites, ou até ser mais bravo, mais duro, é um desafio. Porque a gente, às vezes, tem essa... Acha que colocar limite é ficar bravo, então a gente prefere a conversa, mas, às vezes, aí a gente acaba ficando bravo porque não colocou limite. E aí, o desafio maior para mim é que quando eu fico bravo, aí ela fica brava comigo. Não é só para você, viu, Jair, vários casais passam por isso. É mesmo, é quando o pai começa a ser um pouco mais duro, aí a mãe fala, pô, você precisa ser assim com as meninas? É muito comum, o limite está só comigo, o limite está só comigo. A hora que ele vem, mas vem com o jeito que é dele, né? Do pai. E aí, mas como assim? E aí, você está outro... Então, isso é bem comum. Vai, complemento. Além disso, o que eu observo agora é que muitas crianças, amiguinhas, bom, agora, agora, nessa circunstância, bem menos. Mas, ou primos visitam a gente. Pais que são muito rigorosos de amigos, as crianças tendem a mentir mais. E isso me preocupa, porque, assim, se você também, a conversa não vem, e é não pode, porque não pode, porque o doce faz mal e faz, né? Estou pegando um exemplo besta. Aí, vai, dispensa e come um monte de balinha escondida. Então, assim, isso, estou falando do docinho, porque isso vai ficando muito maior. Olha, não fala isso, porque senão minha mãe vai vir me buscar. Não, mas eu preciso falar, porque, né? Não denuncia nada, não, mas eu preciso perguntar pra ela se você pode entrar na piscina, porque, né? Estou falando exemplos. Então, assim, a gente observa que, também, quando o limite ou não é claro, é uma pergunta pra você, ou é muito rígido, a criança tende a ter menos conversa, talvez, ou menos possibilidades, e a criança mente mais. Isso me preocupa mais do que perder a mão e não dar limite, assim. Então, porque daí a gente também cai num caminho de ser uma punição, e punição, ela funciona muito quando o punidor está ali presente, quando quem pune está presente. Na ausência de quem pune, há uma tendência, isso, né, as pesquisas em psicologia mostram isso há muitos anos, né? Quando a figura que pune não está presente, a criança não segue, porque não teve um entendimento, porque não teve uma comunicação clara, então não foi entendido por que é que eu tenho que seguir isso. Ou não tem um entendimento, ou tem simplesmente uma regra sem nenhuma negociação, com uma imposição. E aí, efetivamente, a criança vai buscar caminhos de fazer isso de um jeito diferente, seja pela mentira, né, fazendo isso escondido, né, burlando, porque não faz sentido. Eu não vou aderir àquilo que faz sentido. Por si só, a criança, ela quer, ela busca um prazer, né, talvez ela, muito mais do que nós adultos, que talvez a gente, a gente também busca, mas em muitos momentos a gente se conforma com um pouco mais de facilidade, até porque a gente vai sendo educado para isso, mas a criança, ela quer o prazer. E quando não tem um entendimento, não tem, eu vou aderir a isso para quê, se isso faz sentido zero? Nenhum. Então, é assim, a tarefa mais fácil, a tarefa mais desafiadora dentro do processo de educação, que é uma tarefa muito desafiadora, é justamente a colocação de limites. É justamente você ajudar aquela criança a perceber por qual razão é importante que ela não faça aquilo. Porque se ela compreender a razão e aquilo fizer sentido para ela, a chance dela aderir a isso é muito maior. Agora, se aquilo só vem de cima e é uma imposição, não vai funcionar. Então, a esse é... Ela vai me sentar. Desculpa, muito obrigada, Carol, mas essa colocação até do doce, e complementando isso que você está falando, a Vanessa Brandt está falando aqui, que muitas vezes a criança vai na escola e come o snack do amigo. Para a criança ainda é uma informação muito difícil de assimilar essa da alimentação, porque assim, por mais que ela entenda faz mal, porque a gente como pais tem coisas que não passa claramente, ou passa com uma linguagem de adulto. Estou colocando a da comida, mas como todas podem entrar, né? É que a da comida é tão clara para a gente, come... É que a gente tem um outro desafio nisso, que é o seguinte, a gente dá a explicação racional, e a criança, ela não é racional, ela é muito mais emocional do que racional. Então, a gente diz assim para a criança, não come isso porque, ah, isso aqui tem muito açúcar, o açúcar faz mal, não é uma coisa boa, porque daí você pode ficar gordinha, ou então lá na frente, você pode ter um problema no coração, mas isso é tão distante para a criança, isso é tão racional, que até para nós adultos isso é distante, quanto mais para a criança, né? E aí, o contraponto é, você está tirando um prazer imediato, que é comer um chocolate, um doce, para um possível benefício daqui a sei lá, quanto tempo que eu não consigo nem imaginar. Então, é um caminho que é importante a gente construir, principalmente com as crianças menores, é um caminho mais metafórico, um caminho que faça mais sentido para as crianças. Por isso que música, que fala sobre alimentação, historinhas que contam sobre alimentação, que são jeitos mais fáceis da criança ir gravando, aquilo que faz bem, o que não faz bem, do que a gente dar ali um relato do que isso vai gerar nela. Isso não é válido só para comida, né? Isso é válido para tudo. Qual é o sentido? Então, e esse é o desafio do adulto, é buscar um sentido emocional ou dar uma explicação que faça sentido dentro do universo daquela criança. Então, por exemplo, a criança, sei lá, que já foi no dentista e teve uma cárie e teve um desconforto. Então, você tem um fato real, né? Você tem ali um fato concreto na vidinha daquela criança que aconteceu uma coisa e aí você pode usar essa experiência dela, que é presente, que é hoje, que não é no futuro, para fazer uma conexão com a importância dela comer bem. E isso você pode fazer contando historinhas, não só dando uma lição de moral, né? Então, assim, contando que ali tem um bichinho, esse bichinho, ele vem do açúcar. Então, e que a gente faz normalmente isso, que não é um trabalho, às vezes, muito simples, muito fácil, porque haja criatividade para a gente entrar nesse universo. Por isso, e já, não sei nem se está pronto aí para a música, mas eu acho que pode ser uma boa hora para uma música, que já tem aí a música também que fala do comer, enfim, da alimentação, porque é isso, como é que a gente usa, por exemplo, esses recursos para ajudar a criança a observar o que é bom para ela, o que faz sentido para ela. E agora, essa é uma tarefa desafiadora mesmo. Então, contando histórias, ouvindo músicas, brincando sobre esse assunto, colocando esse assunto na brincadeira, isso pode, desenhando, esses são recursos que, dependendo da idade da criança, vão fazer muito mais sentido do que a gente dar um sermão do porquê aquilo é bom ou não é bom. Então, eu vou aproveitar, aqui, agora a gente tem pouco espaço aqui, eu vou apertando aqui com a Tânia, mas eu vou aproveitar, então eu vou cantar uma música nova dos grandes pequeninos, que eu acho que tem muito a ver com isso que a Carol está recomendando, porque, quando eu compus essa música, ela se chama O Meu Melhor Amigo. Eu pensei justamente em passar essa informação para a garotada, de que é legal você se cuidar, porque você é seu melhor amigo. Então, de prestar atenção em algumas coisas que a gente sempre quer passar para a criançada, e eu falei, vou fazer isso em forma de música. E ficou mais ou menos assim, deixa eu ver se eu lembro aqui. Eu sou o meu melhor amigo, por isso eu digo, eu sou muito legal. Tenho respeito comigo, nesse meu jeito eu me ligo, pois eu, pra mim, sou mais que especial. Eu como comida de verdade saudável, Pois para o meu corpo, isso é fenomenal. Eu me movimento, me exercito, me chacoalho, sei que esse é o atalho para a saúde ideal. E não tenho medo de nenhuma vacina, pois é, imagina, sei que é pro meu bem. Eu respiro fundo, vou que vou, e num segundo já passou, Estou protegido, e bem mais forte também. Eu sou o meu melhor amigo, Por isso eu digo, Eu sou muito legal. Tenho respeito comigo, Nesse meu jeito eu me ligo, Pois eu, pra mim, sou mais que especial. Eu ouço os conselhos de quem muito me ama, Eu brinco ao ar livre, eu piso meu pé na grama, Estudo bastante, porque sei que é importante, Um bom descanso energizante, Vou mais cedo pra cama. Eu, eu cuido dos dentes e do meu corpo inteiro, Eu cuido da mente, lendo um livro maneiro, Pra cuidar de mim, eu me ajudo, Me respeito, sim, me cuido, Sei que sou sempre o meu melhor companheiro, Eu sou o meu melhor amigo, Por isso eu digo, Eu sou muito legal, Tenho respeito comigo, Nesse meu jeito eu me ligo, Pois eu, pra mim, sou mais que especial. Que lindeza! Amei! É, isso aí. Então, essa música é fantástica pra gente, inclusive colocar os limites, né? É muito bacana isso, Porque é um jeito lúdico da criança observar O quanto é importante que ela se cuide, Como, né, a gente fala de hábitos como Escovar os dentes, ter uma boa alimentação, Ir dormir, tomar banho, Ler um livro. Ler um livro, exatamente. Então, quando você coloca uma música dessa Que estimula isso pra criança, Isso é muito legal, Vale muito mais do que, às vezes, Uma conversa, um sermão, Que, às vezes, tem pouco efeito. Carol, e quando a criança é maior, E você conta uma história, né? Nesse sentido metafórico, Até pra assustar, né? Porque os limites, a gente não vai na ponta do precipício, Porque se você for, você cai e morre, né? Então, assim, com a criança menor, Você vai contar de um jeito. A criança maior, Você vai contar de outros que, às vezes, Envolvem você falar do porquê não. Sim. E aí, também, eu... Fui eu que mexi a câmera dessa vez. Não, 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 não mexi nada. E aí, eu fico questionando O quanto oferecer algo que bota medo, né? Ou se há o formato, né? Porque a gente vai colocar uma situação, Essa janela é uma delas, Mas a criança também fica com medo. Não, e tipo, por exemplo, Isso que a Tênia falou, Acho que é legal, né? Nesse período aqui de pandemia, A gente fala assim, Ah, olha, é... Sei lá, lava a mão, Porque senão você vai pegar o vírus. Eu sei que isso é uma relação direta, né? Você tem que ensinar a lavar a mão. Mas e se essa informação que você dá para o seu filho Causa um medo tão grande nele, Que aí ou ele exagera em lavar a mão, Ou ele não quer mais sair de casa. Enfim, é um negócio bem complicado. Tem muita criança não querendo sair de casa, né? Muita criança. Muita criança. Sim, ontem estava conversando com a minha prima, E ela estava me contando, né? Que uma outra prima nossa, Que tem, né? Elas todas têm crianças. Elas estavam me contando Que a Camilinha, Que é uma filha do meu primo, Que tem dois aninhos, Dois e meio. Ela tinha ido na casa, Então, da minha outra prima, E ela estava assim, Tia, aqui não tem vírus, né? Tia, ela tem dois anos e meio. E ela toda hora perguntava, Tia, aqui não tem vírus? Tia, mas eu posso ir ali brincar na sala? Aqui não tem vírus? Porque ela está há três meses Trancada dentro de um apartamento, Com a mãe, com o pai, com a irmã e com o irmão. E aí, né? Saiu para ir para a casa da prima, Para brincar com os primos. E com dois anos e meio, E assim, despreocupadíssima. E é isso que está acontecendo justamente Com muita criança, Porque tem uma preocupação, obviamente, Dos pais, Em educar e em colocar limites, Não toque em nada, Lave as mãos, né? Com a criança maiorzinha, Use máscara, né? E assim, evitando sair de casa. Então, é importante falar sobre isso. Ao mesmo tempo, Como não gerar uma neurose? Como não gerar um pânico? Como não gerar uma ansiedade? Em função disso. E esse limite, Ele é tênue. E como que a gente pode minimizar isso? Que também faz parte do processo De colocar limite nas crianças. Que é a gente poder conversar, Olhar nos olhos. Ter tempo de qualidade com a criança. Quando se coloca um limite, Um processo de educação. É fundamental. Que se pare, E olhe nos olhos da criança. Observe o que é que ela está, Quando a criança fala, Tia, não tem vírus aqui? Tia, não tem vírus aqui? É assim, Ela está com medo. E foi o medo, Que foi em função de um limite, Que é importante ser estabelecido para ela. Mas é ter um olhar sobre isto, De olhar para esta criança, De sentar com esta criança, De olhar nos olhos, De ouvir esta criança, De compreender o que está se passando Na cabecinha dela, No universo dela, Na leitura dela, Para ajudá-la a desconstruir esse medo, No mesmo instante em que ela Continue se protegendo. E é isso que é muito tênue, Obviamente. É isso que não tem, assim, Uma receitinha mágica, pronta, Faça isso. Porque você não sabe O que a criança vai dizer. Na mesma casa, Tem mais de uma possibilidade. A gente aqui tem uma Muito mais amedrontadinha que a outra. Então, para uma, Você vai falar de uma. A outra, você tem que falar 20 vezes. Não bota a mãe nada. Não põe a mão na boca. Senão, não está nem aí. Então, assim, Dentro da mesma casa, Como, às vezes, O discurso vale para toda a família, Achar um meio, Um meio termo. Porque uma fica muito assustada. Então, para a criança e... E a Gabi Prado está falando exatamente isso. Eu tenho dois meninos, Um de cinco e um de nove. Cada um reage de uma forma Qualquer informação, Qualquer informação que eu tento transmitir. Preciso conversar com um de cada vez De diferentes modos. É complicado. Perfeito, perfeito. Porque quando a gente diz assim, né? Eu eduquei os dois da mesma forma. Eu falei para os dois da mesma forma. Não sei o que que deu errado. Talvez o erro, Que não é exatamente um erro, Mas está exatamente aí. Porque cada criança é única. E aí, cada criança vai receber do jeito. Tanto que, assim, Para uma criança, você fala, Vai escovar os dentes. Ela vai. Vai tomar banho. E a outra não. A outra vai testar muito mais. É a mesma coisa em relação Aos cuidados higiênicos No que se refere ao coronavírus, né? Para algumas crianças, Você vai falar dos cuidados higiênicos E ela vai adotar. Para a outra, Aquilo vai virar um pânico. Um extremo cuidado. Então, é isso que a Gabi está falando, né? Falar com cada um. E às vezes, é separadamente. É dar esse tempo de qualidade mesmo. Esse olhos nos olhos. Esse enxergar, ouvir a criança nesse processo. Isso vale para qualquer tipo de limite Que você está colocando. Porque se você está criando um filho com medo, Isso não é muito interessante Para a vida dele como um todo. Então, é ficar atento. Você está colocando limite. E ele está recebendo isso como medo. Por exemplo, eu falo, ele já treme. Ele começa a achar que tudo tem um problema. Ele começa a ficar assustado. Espera aí, será que isso é uma informação Para eu olhar para a forma como eu estou fazendo No mesmo instante em que eu olho para a forma como ele está recebendo. Porque eu não tenho controle sobre a forma como ele recebe. Mas eu posso enxergá-lo, Olhar como é a forma que ele está recebendo Para fazer uma mudança aqui. Se ela fazer um ajuste, se for necessário. Então, esse movimento de estar atento é importante. E aí, o que acontece? Que eu falei que, né? Tem uma outra parte que é assim. O que é ideal e o que é real? Porque como é que eu olho nos olhos? Como é que eu fico atento a cada um que reage de um jeito diferente? Se eu não estiver bem. Se eu estou ansioso ou preocupada ou até com todas as questões do coronavírus. Se eu estou neurótica com a limpeza. Se eu estou preocupadíssima em pegar o vírus. Como é que eu faço isso com o outro? Então, assim como todos os limites. As questões também ligadas ao coronavírus. Passam pelos pais fazerem um movimento para dentro. Não tem jeito. É um convite. É educar. É um convite para olhar para si mesmo o tempo todo. Carol, deixa eu só então fazer uma pergunta. Porque assim, eu já sei até que música eu vou cantar aqui. Por conta desse papo dos medos. Mas eu quero só fazer uma pergunta rápida. Porque assim, e quando os pais têm visões diferentes daquilo que está causando medo para a criança. Por exemplo, se o pai, nessa situação aí do coronavírus, fala assim, não, olha, não precisa ser tão neurótico. Mas a mãe fala, não, precisa sim. A gente não pode ou vice-versa. Como é que lida isso em família para colocar esse limite para a criança quando os pais têm opiniões divergentes? É, eu vou falar do que é ideal primeiro, né? A gente sempre primeiro fala assim, o que é ideal? Nem sempre o ideal é possível. O ideal é que esses pais conversem e façam acordos. Porque eles têm as visões diferentes deles. Agora, quando eles estão ali no papel de pai e mãe, se o objetivo maior for o cuidado com essa criança, é fundamental que eles tenham um alinhamento sobre aquilo que eles estão passando para a criança. Agora, às vezes, no meio de tudo, né? A gente tem tanta coisa para pensar que não é que não é importante o cuidado com a criança. Mas a gente acaba, né? E assim, ah, a minha verdade é a sua verdade. E eu quero que a minha verdade prevaleça. Eu quero que a minha verdade prevaleça. Isso, para a criança, é muito complexo. Porque ela recebe duas informações e ela lê o mundo pelos olhos dos pais. E aí, é uma grande chance dela ficar confusa. Inclusive, em relação à colocação de limites, não só do coronavírus, não só as questões de higiene do coronavírus, mas aos limites de como você organiza a rotina, de como você organiza planejamento de estudo, de como você... enfim, qualquer coisa. Quando os pais têm uma percepção muito diferente, assim, ah, não, dormir um dia sem tomar banho ou dois, não tem problema. E, de repente, para um dos pais, isso é tranquilo, e para o outro, não. Não, tem que tomar banho todo dia, não pode ir jamais, não, um dia sem tomar banho. Então, tem que escovar o dente depois de todas as refeições. Então, assim, isso é muito comum. E isso é um pouco complexo para a criança, porque ela vai, inclusive, assim, ou ela vai ficar perdida e confusa, ou ela vai encontrar brechas para burlar quando for interessante burlar. É, ou de um lado ou de outro, né? Exato, exato. Então, assim, e aí a criança é muito inteligente, ela é muito esperta, ela rapidinho sabe quando que ela vai burlar daqui e quando ela vai burlar dali. Porque ela tem uma inteligência, uma percepção. Então, isso é desinteressante, inclusive, para os pais, né? Porque a chance de ali para frente haver um descompasso, desacordos que tomem uma proporção maior, é grande. Mas é o mundo ideal, já. Então, você pergunta todo, eu estou respondendo assim, mundo ideal, mas não é o que acontece normalmente. É, tem bastante gente falando aqui, ó, que está acontecendo, né? Que é difícil chegar nesse meio inteiro. Esse é o grande desafio também de um casal, né? Não só dos pais, mas achar algo que seja equalizador, né? É uma jornada, né? É uma jornada, e assim, a gente... É uma jornada e é natural que o pai e a mãe, porque eles são pessoas antes, inclusive, de serem pais e mães, tiveram culturas diferentes, educação diferente, famílias diferentes, pai e mãe diferentes. Então, eles chegam com modelos de mundos muito diferentes para entrar numa enfeitada juntos e dar conta daquilo. Então, e não dá sempre eu simplesmente me anular completamente para eu ser o que o outro pensa e vice-versa. Então, o caminho ideal é que a gente faça acordos e algumas coisas a gente não vai ter acordo. É fato. Não vai ter acordo em 100%. E talvez esse é um outro caminho, né? Para a criança observar que, bom, com o meu pai é desta forma, com a minha mãe é desta forma, e a criança vai aprendendo a lidar, que também não é tudo igual. Na vida, ela não vai lidar com todo mundo tudo igual. Então, eu gosto sempre de olhar o que tem de positivo em qualquer situação, por mais adversa que ela seja. Então, se for muito diferente, no mínimo, essa criança vai encontrar... Ela vai desenvolver mais habilidades para se relacionar com pessoas que são diferentes. Então, ela ainda assim pode. Agora, vai ficar mais complexo colocar limites. Então, eu vou fazer uma música aqui para a gente espantar os medos. Os medos são importantes para a nossa preservação, mas a gente também pode usar a música para explicar para a criança, né? Que o medo é importante, mas que ela tem que saber lidar, inclusive, com outras coisas que podem gerar desse medo, né? Como toques, manias, enfim. Enfim, vamos fazer essa do medo? Tirar a onda do medo, né? Porque ele vem... Às vezes, eu faço isso comigo, e eu falo para... Tira a onda, pergunta para esse medo. É isso mesmo? Isso é o desafiar o medo sem ser de uma forma testadora, né? Mas pergunta aí para esse medo com humor se é isso mesmo, né? Eu adoro essa música por isso. Medo. Todo mundo sente medo de algumas coisas. Não é segredo, qualquer pessoa tem medo. Cedo ou tarde vem as imaginações assustadoras. Levante o dedo Quem já paralisou de medo Eu tenho medo de escuro Eu tenho medo de trovão Eu juro Eu tenho medo de altura Ah, mas eu não tenho medo Sério? Sério? Juro? Juro? Beleza Jura? Ai, olha uma barada Ah, você tem medo Não só acho que ela é bem nojenta e chata Vai me ajuda, espanta, pisa chata É tão normal que a gente tenha medo Mas só não pode travar Coragem tem que encontrar Pro medo enfrentar A gente se assusta Se arrepia e chora Mas é só se acalmar Que o medo vai embora É tão normal que a gente tenha medo Mas só não pode travar Coragem tem que encontrar Pro medo enfrentar A gente se assusta Se arrepia e chora Mas é só se acalmar Que o medo vai embora Sabe que isso que a Tânia falou É uma técnica dentro da programação neurolinguística A gente usa isso como técnica É a gente brincar com o medo Pra ele ficar menor E cantar sobre o medo é um jeito que nos ajuda muito Você estava falando isso Isso cientificamente Também a gente tem estudos que Quando a gente brinca A gente minimiza A gente dissolve A gente transforma E a gente ressignifica Ele fica menor Carol E se você puder dar um exemplo Sem ser o da música Como que a gente pode Com humor Aliviar esse medo Como que seria Qual pergunta a gente faria Pra esse medo Você vê que tem uma técnica Que não é nem a pergunta que a gente faz Mas a gente vai começar A tirar sarro mesmo do medo E como é que a gente tira sarro do medo A gente pode até fazer vozes A gente mesmo Fazendo vozes com a gente mesmo Por exemplo Eu tenho medo de barata Eu tenho medo de barata Eu entro em pânico Eu tenho medo de barata E eu começo a brincar com o jeito de falar Por exemplo É uma técnica mesmo isso Eu tenho medo de barata Eu tenho medo de barata Baratinha E eu começo a brincar Com o barata Até que eu vou dissolvendo É barata 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 Baratinha A baratinha E eu começo a imitar Por exemplo Ou fazer Baratinha Baratinha Como é baratinha Mimimimimimi Ai Uma baratinha Que faz Eu vou dissolvendo É lógico Que eu estou encurtando Porque isso tem um processo Mas eu vou brincando Com aquilo que eu tenho medo Existem infinitas técnicas pra gente diminuir medo Mas uma coisa, por exemplo, pra gente fazer com criança É isso, é a gente pegar aquilo que ela tá falando que tem medo E eu começo a conversar e a brincar e a imitar E a ser um fantoche E aí eu vou brincando e ele vai falando de um jeito mais mole E aí eu vou te colocando no diminutivo E cada vez mais no diminutivo e vai ficando cada vez melhor A baratinha, a baratinha, a inha, a inha, a pequenininha, a inha, a inha São jeitos que parecem muito A gente fala assim, nossa, mas coisa boba Mas é interessante qual criança Até com nós adultos isso pode funcionar Da gente começar a debochar, a brincar com aquele medo Esse é um caminho A gente pode um dia fazer um tema só de medos Medos infantis E como é que a gente pode Acho que dá, porque daí é um caminho É grande, pra gente não fugir muito da questão do limite Então a gente pode preparar algumas técnicas aqui Bem específicas pra gente lidar com medo Tô falando essa bem assim, rapidamente Mas até de fazê-la aqui A gente pode fazer ou essa ou outra Eu acho uma ótima ideia a gente escolher aí algum dia Pra falar só dos medos, né? Das crianças e dos adultos também Porque aqui eu vi, Carol, que no nosso chat aqui Teve muita gente contando os medos Teve medo de lagartixa, medo de solidão Medo de palito, de fósforo É maravilhoso Carol, agora voltando à questão do limite Você falou que a gente tem que dar uma chance Pra criança, o adolescente testa mais O pré-adolescente, o adolescente Quando que é que esse Essa chance a gente tem que mudar? Como que é O quanto é elástico esse limite? Porque assim, cada criança tem um Tem um que vai testar até o talo Então E quando os pais percebem que existe esse teste Quando os pais começam a conversar Falaram, cara, acho que tá testando Deve estar testando Como é que acontece? Então, né? A pergunta de um milhão de dólares Olha, se fizer isso, faz aquilo Fizer aquele outro, faz A gente não tem Travou a Carol Justo na hora que ela ia dar a resposta De um milhão de dólares Ih, Carol, custou muito caro essa resposta Cadê você? Cadê a Carol que travou? Ah, agora voltou Voltou Quando você tava começando a falar Quando você ia dar a resposta De um milhão de dólares, travou Tava muito cara Tava muito cara essa resposta, né? Que a resposta é assim, olha Como se tivesse uma coisa muito pronta, né? Olha, daqui em diante Dessa vírgula em diante É quando ela tá testando A gente não tem isso O que a gente sabe é que sim A criança vai experimentando Até onde o elástico vai É, e aí cabe Obviamente aos pais, né? Principalmente De primeiro Qual é o nosso limite Qual é o nosso limite E como que a gente comunica Qual é esse nosso limite E o quão fiel nós vamos ser A este nosso limite O que que eu quero dizer com isso? Vamos pegar, assim Alguns exemplos De ordem prática Por exemplo A criança O pré-adolescente, né? Que tá ali no movimento De teste De teste E eu começo a fazer Uma ameaça Uma ameaça De que vou fazer Aqui a coisa já começa A ficar um pouco mais complexa Né? Porque assim Claro, você precisa informar Que aquilo vai ter uma consequência Só que muitas vezes Isso é informado Num estilo de ameaça E aí É, né? A sensação de Eu vou testar um pouco mais Ficar ainda mais presente Porque tá me ameaçando E o quanto Você pai, você mãe Vai bancar Aquilo que você está ameaçando Né? Por exemplo Vou tirar seu celular Por uma semana Pra um pré-adolescente Pra um adolescente Isso é muito Tirar por uma semana É muito Né? Eu vou tirar por uma hora Então Qual é o tamanho Da consequência Que eu vou te dar Porque Quando eu começo Aqui a gente não banca nada Viu? A gente fala E banca Não, mas tem Não, ou quando tenta bancar O outro fala Ah, você tá muito doido Não, não Ele bota sempre na minha conta Eu tô falando o outro Eu falei o outro Eu botei na conta dos dois A gente vai Tirar o celular Ele não tira nada Porque isso, né? Uma coisa importante É que a consequência Ela precisa ser algo Que eu dou conta De fazer E eu dou conta De bancar Porque se não Na próxima vez O teste vai ser maior Aí na próxima vez O teste vai ser maior ainda Então É Por isso que Essa ameaça Que eu sugiro Que não seja uma ameaça Mas que seja Um acordo Que seja colocado De um modo de acordo Olha Se você não fizer isso Isso vai ter uma consequência Porque lembra Que o que a gente faz Tem consequência Então A linguagem que eu uso E linguagem Porque linguagem É significado Então quando eu uso A linguagem É o significado Que eu tô dando Pra aquilo Então eu posso tanto falar Se você não fizer isso Vai acontecer aquilo Com você Ou eu posso falar Olha Lembra Que é a sua hora De escovar os dentes E que se você não Escovar os dentes Isso tem uma consequência E a consequência Que você vai ter É esta E é uma consequência Que eu sou capaz De colocar Tá bom Eu falei uma vez Eu falei duas vezes E aí vem muito O que é limite pros pais Eu falei três vezes E na terceira vez Inclusive Isso já pode ser um acordo Pré-estabelecido Entre os pais Se isso for possível Na terceira vez É o nosso limite Ou na segunda vez É o nosso limite Então E assim Claro que não dá pra ser Isso a ferro e fogo Em algum momento Vai ser a quinta vez Mas ok Mas assim Qual é o nosso limite Só que aquilo Que a gente coloca Como consequência É fundamental Que a gente cumpra Porque senão O teste vai começar A acontecer Porque daí O elástico Vai ficando um pouquinho Mais afrouxado Um pouquinho mais afrouxado Um pouquinho mais afrouxado E aí eu vou experimentando Pra ver até onde Esse elástico vai E você acha que funciona Também Carol Porque até um Né Acho que um certo tempo A gente tinha Aqui em casa Não sei se ainda tem Mas tinha uma Um quadro Que era até muito interessante Porque tinha várias coisas Que esse quadro abordava E que aí por exemplo Era assim Se eu tiver que falar Mais de três vezes Pra você fazer um negócio Você perde um ponto E aí criavam-se um sistema De pontos Uma tabelinha Uma tabelinha Que aí No fim da semana A gente via os pontos E aí Ou tinha uma recompensa Tinha Não lembro Durou Durou pouco O jeito melhor Pra fazer com crianças Mais novas É arrumar a cama Você vai lá e bota Porque senão vira uma Você fez a lição Aí você vai lá Agora essa coisa Do soma Ganha A gente viu Que isso aí Não muda muito É Daí de novo A gente não promete Aquilo que não dá Pra cumprir Fazer um quadro O quadro ele precisa Ser muito simples Eu adoro quadros Eu acho que eles Funcionam muito Quando eles são simples De serem compreendidos Principalmente pra criança E quando não é um Disque me diz Não Eu só ouvi você Me falando duas vezes Não Mas eu falei três E é Que é diferente Do que A Tânia falou Não É escovar os dentes Ponto E é escovar os dentes Se você escovou os dentes De livre e espontânea vontade Por exemplo Você acordou E escovou os dentes Então Ok Você acordou Ou chegou da escola E fez a sua tarefa Então Aí eu vou falando com ações O que acontece É que muitas vezes Os quadros se perdem E quando eles se perdem Obviamente eles perdem o sentido O legal do quadro Principalmente com crianças menores É porque ele dá concretude Então não fica uma coisa Tão abstrata Agora De novo O quadro Vamos pensar no princípio do quadro O quadro é o seguinte Eu estabeleço acordos Então E aí os acordos Precisam ser claros Então Pra estabelecer limite É óbvio que vai aparecendo Um monte de coisa Que você não previu Você não previa que a criança Ia dar aquele tipo de resposta Naquela situação É verdade Mas a partir do momento Que isso aconteceu Isso já pode entrar Numa próxima conversa De estabelecimento de limite Como algo que vai aparecer ali Quando eu te disser algo E você me responder Desta forma Então assim Desta forma Não é uma forma legal De você responder Então isso vai ter Uma consequência E aí quando Eu falar com a criança Ela pode E ela me der aquela resposta Eu posso primeiramente Lembrá-la Lembra que a gente fez um acordo Que quando você me responde Assim tem uma consequência Então Olha só É a primeira vez Que isso aconteceu Talvez você tenha se esquecido Eu estou te lembrando Na próxima vez Vai ter uma consequência Mas quando eu falo Na próxima vez Vai ter uma consequência É importante É fundamental Que tenha a consequência E quando eu faço o quadro Se eu De novo Vamos lá Para a estrutura do quadro Eu faço acordos E o que é que vai ter no quadro E aí A escrita no quadro E aí A verificação do quadro Para o ganho De alguma coisa Ou a consequência De alguma coisa Então Essa estrutura inteira Precisa ser cumprida Se uma parte dela se perde A função do quadro se perde Mas ele é um jeito facilitador De colocar limite Mas sabe o que é muito legal Isso Carol Porque às vezes Até nós adultos E as crianças maiores Eu estou pensando Que o quadro Ele simples Desse jeito que você está falando Ainda é muito útil Mesmo para a gente adulto Se eu colocar lá Meditar Exercitar Não comer chocolate Fazer a fisioterapia E você for botando E você cumprir isso Como seu propósito Como seu Com alguma das coisas Isso já é maravilhoso Porque cada dia Você dribla um Você pula um Estou falando aqui De coisas minhas Assim Que eu pulo Mas o quadro Mesmo para as crianças Maiores É bom Aqui elas vão entrar De férias Então é outro negócio Agora É Arrumar cama Sim É simples Como é para o de 3, 4 anos Você não vai arrumar cama Com 3, 4 Talvez ajude Ou tente Mas assim É A leitura Sim Escovar os dentes Sim Por a louça Na máquina Ou na pia Sim Então coisas simples Mas que ordenem Um pouco Nesse Nessa lambança De tempo De horário E principalmente Principalmente Na quarentena Porque assim Na rotina Que nós tínhamos Antes A gente tinha Alguns organizadores Que era por exemplo Ir para a escola Ir para o judô Ir para o balé Ir para o inglês Tinha alguns organizadores Então tinha horário Para acordar Em função desses organizadores Em férias A gente não tem Esses organizadores E na quarentena Eles precisaram E estão precisando Ser reorganizados Porque Daí a aula é online Daí não tem o balé Às vezes até tem Mas é online Ou não tem Tudo mudou Então fazer quadros Assim E até mesmo Quadros Em que tenha O tempo de fazer nada Esse é o tempo livre Então tem ali No quadro O tempo livre Mas isso organiza Esse é um bom jeito De também estabelecer Limite na quarentena Lembrando do seguinte Fundamental Eu vou escrever O quadro ali Não significa Que a criança Vai cumprir tudo Porque ela não vai Porque tem coisas ali Você tem uma pergunta Muito importante Que a gente sempre Precisa se fazer Que eu estou colocando Como limite Ou como atividade Para o meu filho Para a minha filha É fácil realmente De ele cumprir Ou é fácil Na minha cabeça Porque isso implica Ele abrir mão De algum prazer Ele abrir mão Do jeito dele De atuar Pode ser que não seja Tão fácil assim Para essa criança Seria fácil Para mim Mas não é fácil Para essa criança Porque a criança É muito mais impulsiva Porque tem uma Oscilação de humor Talvez maior Do que no adulto Isso mais ainda Para a adolescente A criança menor Porque o mundo Gira no umbigo dela Então assim Em cada fase Você tem determinadas Características Que pode ser Que não seja Muito factível Ou muito fácil Isso que você está Passando De tarefa De atividade Então isso precisa Ser avaliado Outro aspecto É que quando a gente Faz um quadro É importante Que a gente tenha A intenção De que ele seja cumprido Então estabelecemos Uma rotina em casa Isso é facilitador? É facilitador Aí chega no final do dia Eu não consegui cumprir tudo Ai que horror Minha casa é um horror Porque olha Está todo mundo conseguindo Cumprir rotina Não É assim Eu tive a intenção De cumprir E amanhã Eu vou ter a intenção De cumprir novamente E eu vou fazer Um movimento Para isso Mas é muito mais Uma intenção Porque se eu ficar Na expectativa Muito grande Do cumprimento De absolutamente Tudo que eu coloco Dentro de um quadro Nesse momento Em que estamos todos Em casa Agora já saindo Um pouquinho mais Mas ainda mais restritos E principalmente As crianças Porque não voltou As escolas não voltaram Fica complexo Se eu pegar a ferro e fogo Eu vou ficar Numa grande expectativa E frustrada Grande expectativa Aí a chance De irritabilidade É maior E aí a forma De colocar um limite Também vai ficar Comprometida Muito legal Muito legal O tempo Da gente aqui O tempo aqui é curto Tem muita gente Agradecendo Imensamente Aqui a abordagem Na live Essa live Vai ficar salva Aqui tá pessoal No facebook E também depois Mais tarde A gente coloca ela No nosso youtube E Carol Você sempre trazendo Muita luz aí Pra gente Já tô cheia de ideias Carol Eu posso só falar Uma coisa Que é muito importante Nesse processo De colocação de limite Pra gente Pros pais Não enlouquecerem Não ficarem Fundamental Que é aquela máxima Que a gente sempre fala Aqui Que é a metáfora De colocar A máscara de oxigênio Primeiro Em si Então o que eu quero dizer Com isso Pra gente colocar limite Numa situação Que tá muito mais Muito aumentada Porque tá todo mundo ali junto É fundamental O autocuidado Então Reserve um momento Para cuidar de você Mesmo que eles sejam De dez minutos De cinco minutos Mas momentos em que você Cuida de você Como é que você Cuida de você De você fazer Algo por você Ou de você ficar Com você Porque quando você faz isso Você também tá mais Disponível Disposto pra colocar limite E momentos em que você Efetivamente descanse Porque a gente também Na exaustão Também fica muito mais complexo Colocar limite E uma terceira questão Ainda Pros pais É que Naquele momento Em que a criança Está testando Isso vale Pro momento de quarentena Na quarentena Ou fora da quarentena Mas nesse momento Em que as coisas Estão mais intensas Ele pode ser mais utilizado É Saia dez segundos De cena Respire E volte Eu tenho certeza absoluta Que essa coisa Muito simples Pode te ajudar A colocar limites Sem tanto estresse Faça isso Não tem problema Faça isso Faça uma pausa Entra no banheiro Para dez minutos Respira Mais calmamente Volta pra situação Você vai ter ali Uma chance De fazer algo diferente Vai ficar mais fácil Muito bom, Carol Hoje eu já dei minha pausa Aprendo tanto com você Muito, muito Aprendemos todos Porque aqui tem tanta mensagem Tem muitas mensagens Amorosas Te agradecendo E outras tantas Que não foram respondidas Que eu também Fiquei curiosíssimo Mas a gente volta Sempre a esse tema Porque é um tema Muito relevante Assim como o dos medos Que a gente pode também Fazer uma live Só disso Mas eu quero A gente quer agradecer Todo mundo É, e deixem as suas sugestões Para os próximos temas Isso é super legal Porque inspira a gente São tantas coisas Mas às vezes Na hora de decidir Contar com a colocação E as dúvidas de vocês É muito, muito enriquecedor E eu quero deixar aqui também Eu sempre mostro Esse é o iBetter Que é o iBetter.com.br Que é o site da Carol Então acompanhem O Instagram dela É carolina.sales.psi Então dá para você Encontrá-la aí Em todos os lugares E também aqui Toda quarta-feira Pelo menos Temos aqui Alguns encontros Marcados aqui Com o Canta e Conta Às quartas-feiras Né, Carol? Sim, sim Firmes e fortes Com o compromisso De sempre Levar uma Uma percepção Que amplie Que ajude A olhar diferente Aquele mundo Em que a gente está ali Que às vezes A gente Tão imersa nele Não enxerga Alguma coisa Que está ali Quando a gente faz Essas conversas Isso pode ficar mais claro A gente tem esse objetivo Lá no Instagram Eu estou sempre colocando O conteúdo diariamente E muito com essa missão De ampliar a percepção Para que a gente Possa viver melhor Viver de um jeito Mais leve É, querida Que bom Muito obrigada, Carol Vamos encerrar Eu que agradeço Vamos Muito obrigada A todo mundo Que participou aqui Opa, melhor jeito De encerrar É sempre com música É, então Vocês falaram Tanto de escovar o dente Porque essa é uma Essa é uma das tarefas De fícies, viu? Para a criançada Aí, às vezes Fica difícil Você comecer E fala assim Tem que falar Quinze vezes Já escovou os dentes Às vezes fala assim Escovei Deixa eu ver Aí o dente está cheio De comida Cheio de pão Escovou nada É, não escovei Então vai lá escovar Então eu vou fazer A música que a gente Tem também no disco novo Que fala justamente Desse negócio De escovar os dentes E como a Carol disse A música acaba deixando A tarefa mais divertida Tanto para os pais Que não precisam falar Tantas vezes E a criança Que entende pela música E vai lá E escova o dente Então é assim Eu vou escovar meus dentes Eu já sei que é muito importante Cuidar do meu sorriso É preciso Por isso eu escovo bastante Eu pego logo Minha escova O fio dental E a pasta de dente Não deixo que a carne Se prepare Pra deixar meu dente doente Aqui não tem bafo de leão Aqui eu sempre escovo direitinho Depois de cada refeição E antes de dormir Eu cuido dos dentinhos Depois de cada refeição E antes de dormir É bem legal Pro dente Eu vou sorridente Eu vou escovar Para cuidar dos dentes Bem legal Pro dente Eu vou sorridente Eu vou escovar Para cuidar dos dentes Bem legal Pro dente Eu vou sorridente Eu vou escovar Para cuidar dos dentes Bem legal Pro dente Eu vou sorridente Eu vou escovar Para cuidar dos dentes Pro dente, pro dente É isso aí Obrigado Grandes pequeninos Obrigado Carol Mais uma vez Grande beijo, querida Obrigada, queridos Grande beijo para vocês Beijocas Obrigada E valeu pessoal Até o próximo Canta e Conta Quarta-feira Às 5 5 da tarde? 5 da tarde Não, semana que vem Vai ser num outro horário Porque a gente tem um convidado 8 e meia 8 e meia 8 e meia 8 e meia Isso, mas a gente A gente avisa tudo direitinho Também no nosso Instagram E no Instagram também Da Carolina Então um beijo Para todo mundo E sigam também O nosso canal no YouTube Que tem muita coisa legal por lá As músicas novas Tem vários vídeos Que a gente coloca por lá Que é youtube.com Barra Grandes Pequeninos Então muito obrigado a todos E até a próxima Valeu pessoal Tchau Tchau Tchau